O canto solene anuncia que um novo tempo começa para a Diocese de Pelotas. A catedral, repleta de fiéis, reforça o ambiente de acolhida a Dom Jacinto Bergman. O bispo voltou a assumir a direção pastoral da Igreja Católica na cidade gaúcha, que fica a 250 quilômetros da capital, Porto Alegre. Vários padres da Diocese de Pelotas e também os que foram de Tubarão acompanharam a solenidade, cheia de momentos marcantes. Um deles foi a leitura do documento enviado pelo Papa Bento XVI, nomeando Dom Jacinto para a nova missão. Até hoje, bispo de Tubarão, transcribido para a Diocese de Pelotas, saúde e bênção à costórica. Jesus disse... Os ritos e símbolos litúrgicos acentuaram o brilho da primeira missa celebrada por Dom Jacinto na nova Diocese. Ele, que já havia atuado em Pelotas, sentiu-se bem recebido na volta à cidade. Quem sabe acolher, ele é parecido com Deus. E o povo aqui é muito acolhedor. E quando a gente é bem acolhido, o resto do trabalho certamente será muito mais fácil, porque assim nós podemos somar forças juntos. União que vai gerar estímulo para os devotos e para os próprios dirigentes da Igreja. Dom Jacinto será para nós aquele que vai nos mostrar o caminho, vai nos animar, nos entusiasmar. Enfim, ele vai ser o condutor desta igreja. Vai abrir, eu sinto isso no meu coração, abrir as portas para a Diocese, principalmente um homem jovem como ele, com espírito jovem, que quer vir plantar esse novo projeto para a juventude também, de uma nova forma de se viver como igreja. E nós estamos felizes. Alegria para o povo de Pelotas, saudade para os tubaronenses. Como diz a nossa camiseta, ele é um pastor, pai e amigo. E assim, é uma perca de uma pessoa muito amada pela gente, um grande amigo nosso, que nos ensinou a ser mais igreja. Mas Dom Jacinto garante, não vai esquecer a Cidade Azul e o povo que tão bem o acolheu nos últimos anos. Tubarão ficou no meu coração e ficará sempre no meu coração, porque a mesma acolhida que eu tenho recebido aqui, tubarão também me deu. E por isso que os cinco anos de trabalho lá foram cinco anos de bastante semeadura das sementes do reino de Deus. Legenda por Sônia Ruberti